Os Pilares da Independência do Brasil Capítulo 1 – A Temperança – Dom João VI Como persiste, então, ainda, essa imagem caluniosa do rei Clemente? Deve-se, sobretudo, ao imaginário construído por novelas, séries e filmes de baixa qualidade, como é o caso, sobretudo, de Carlota Joaquina, de Carla Camurati, de 1995, seguida de uma extensa literatura de aeroporto, liderada pelos escritos fáceis e superficiais de Laurentino Gomes. Então, vamos ler?